Crack Neto, Carilli agora, fim de conversa pelo menos por enquanto, nesse avanço do Corinthians pelo Ramon Dias, o Santos tem tranquilidade, mas hoje folgou viu, enquanto essa novela não tinha solução, o Peixe deu folga aos seus jogadores e hoje com mais uma notícia técnica. O Marcelo Teixeira não gosta dessas folgas, só treina num período, não é isso? E teve discussão por causa disso, porque o Santos só treinava de manhã ou só à tarde, ele querendo cobrar mais os jogadores, principalmente naquela época em que o Santos perdeu 4 jogos seguidos na Série B. E o Peixe que vai se representar amanhã tem um novo transfer ban, Crack Neto, na FIFA, registrado. O que é isso? Por sinal, o Corinthians está bem, né? Porque o nosso querido André Negão não sabia que era transfer ban, lembra? Não foi, Pedro Ramiro? Foi. Que foi no debate, né? Na Gazeta Esportiva. Na Gazeta, do meu querido, maravilhoso, Silvestre, craque de bola. O que é transfer ban? O que é transfer ban? Vocês lembram? Eu estou lembrando hoje do vídeo que você mostrou no programa. E eu não, foi a Bunny que mostrou. Mas muito bem feito. É. Que aí tem o momento do Marco Belo, né? Não, o momento do Marco Belo é o mais... É o melhor de tudo que acontece no Corinthians, é o Marco Belo. Ele olha assim e fala assim, ó. Ai, ai, ai. Vamos lá. Imagina se o André Negão ganhar essa eleição, hein? Meu Deus. Vamos lá. Termina, Bruno Milhose. Informação desse transfer ban. Uma dívida que o Santos tem com o auxiliar... Ah, não, não. O auxiliar do Fabio Bussos, aquele que o pessoal foi no hotel pra tentar agredir ele? Não, isso daí é o Ariel Olan. Ah, desculpa. Obrigado, obrigado, Soler. O Bussos teve também um transfer ban com o Santos de 4 milhões. Esse já foi inquietado e agora surge esse valor aí de cerca de 1 milhão pro auxiliar. Pro auxiliar? É, o Lucas Gabriel... Pô, mas por que que o Santos, na hora de fazer o acordo com o Bussos, já não fez o acordo também com o auxiliar pra não ter esse tipo de problema? Em contato com o Santos, a diretoria informa que é um acordo que já foi acertado. É, mas... O FIFA não tem essa informação e que dentro de 48 horas vai sumir. Só que a janela abre no dia 10, então o Peixe tem que correr atrás disso pra conseguir contratar... Ah, pra quem não... Então vamos lá. Pro Santos que não mandou um e-mail pro Barcelona e tomou 18 milhões. Em quem que a gente acredita, hein? Em...